Bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia Chegamos ao quinto dia Estamos chegando ao quinto dia E a chuva durante a madrugada caiu Graças a Deus estávamos no coberto Mas olha, aquela nuvenzinha já passou por aqui hoje Como a gente faz durante todas as manhãs, já tomamos café Trouxe bolacha, água e sal e um cappuccino que foi feito por mim Foi feito por mim E agora nós vamos abastecer os cantinhos de água E vamos rumo ao rio Tietê Que fica ao lado de Borracélia Neste momento nós vamos sair da SP300 Porque nós desistimos de ir por Bauru Vamos por dentro que não vai pescar hoje 40km e vamos tentar dar uma pescada lá embaixo O rio Tietê Então nós vamos agora por Borracélia Araraquara, São Carlos, Descalvado, Limeira E vamos que vamos Mais um dia na estrada, hoje está bom Está fresco, provavelmente vamos pegar chuva Porque a chuva vem vindo ali atrás Vem regaçando É Se chover, está bom Vamos que vamos Percher os cantinhos de água e vamos partir Para nós toda música é pagode Toda paixão nos diverte Não, para mim não Para mim sim Para mim só o seu amor me diverte Ah, mentira da babônica Vamos embora Vamos mexer os cantinhos Vamos voar baixo Como vocês sabem Todos, todos não Mas 99,9% dos postos de gasolina Tem um bebedouro com água gelada E é desses que nós bebe Como nós chegou tarde Diz que o nomeiro já encheu as garrafas Então vamos dar mais tão Já Tchau Tchau Hoje olha só o bandecão Frango frito, linguiça frita, ovo frito Tudo frito Tudo frito Até eu estou frito Até ele está frito Olha a carinha dele Estou quente É isso aí galera Já paramos para almoçar 11h40 Já rodamos aí Médio de 30km Hoje deu bem Hoje deu bem A estrada está boa Nós estamos já pegando E É Porque 11h30 nós já pedalamos 25km quase É Então nós está bem demais E amanhã Não sei Amanhã nós Hoje nós vamos pescar Hoje a gente vai parar mais cedo Para poder pescar E Igual ontem Nós vamos comer um bandecão O de ontem não deu tempo de filmar Que a fome era tanta A fome era o que? A fome era tanto Da janta E Agora nós vamos Rachar o bandeco A lei A moça trouxe Um prato Para a gente dividir A marmitex E aqui tem um creme de batata Aí tem coca E o gelé Vai tomar a coca cola deles Então Parada para o almoço Bora comer E aí E aí E agora o que nos resta, 4 quilômetros. Mas, pelo menos para a nossa alegria, já dá para ver o rio Tietê, onde será o nosso pouso. Pegar os peixinhos, fritar eu não garanto porque a gente não tem óleo, mas assar, assar certeza que dá passar. E a melhor parte é que aqui do lado esquerdo vai ter um posto. Vai ter um posto e aí a gente vai poder decidir se vai ficar debaixo da ponte ou se fica no posto. Mas tudo depende do decorrer do final do dia. Agora é 3 e meia para 4 horas. Já, já é 3 horas. Bom, pontos de apoio a gente vai ter. Ali a gente acabou de passar no pedágio, qualquer coisa volta até o pedágio. Não sei se nós vamos ter perna para subir a ladeira. porque agora é só descendo. Olha o tamanho da ponte. Eu espero que a lenda também não seja do lado da ponte que é proibido se não é preciso. Bom, vai ser, pode ser proibido, mas que nós vai passar nós vai. E Ave Maria, eu não gostei de ver que amanhã vai ter subida. Logo pela manhã. Lá é a ponte retinha. Quando a gente fala do rio Tietê, só vem a lembrança daquele desgoto, de rio sujo, que é comum na capital. Nos primeiros 200 km lá da capital descendo. Mas aqui nessa região de Borborema, não é borraceia igual o geléia estava falando o tempo todo. Borborema. Pode ir, não vem carro não. Aqui é a região de Borborema. Deve ter lugar para banho, para alguma coisa. Pelo jeito já leva para aqui no poço primeiro e depois nós vamos lá no rio. E nós vamos mostrar lá para vocês. Vamos parar para ver onde tem isso. Pote de açaí tem. Significa que eu vou tomar um açaizinho hoje. Não é o meu açaí exato da Amazônia, mas dá para enganar. Tem um lugar para comprar um açaizinho aqui. Mas de qualquer forma, se fosse para pousar aqui, os banheiros estão ali. Lanchonete aqui. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Ali é um lugar bom para colocar barraca. Lanchonete aqui. A barraca está colocando lá em Forró. Lanchonete aqui. Lanchonete aqui. Lanchonete aqui. Lanchonete aqui. Aí, olha. Estou fraco? Estou fraco? Estou fraco? Como se fosse muito bonito. Se já tem um lugarzinho ali. Deve ter peixe. Deve ter um filapo. Fala, filápio. E ó... Dá para ver ainda. Também o rio de Tietê daqui. Como vocês estão vendo aí o Tietê. Aqui é mais limpo. Como eu estava falando. E os peixes são, diga-se de passagem, maravilhoso. Curvina, né? Curvina do cunarete, lápia, porquinho, porquinho é de porco, né, porquinho. Então, até daqui a pouco, quando a gente for no Rio Tietê, ele acha que realmente ele tá com uma carreta, porque é uma dificuldade pra estacionar essa bicicleta, ele vai, ele volta e arruma o pedal. Essa é a dificuldade, tem que rodar de um jeito que ela não vai cair, ó. Aí, agora ficou top, ah, isso é inveja, que eu tenho a carteira T, ah não, aí, pra dirigir carreta de trem tem que ser aí. Aí, ó, aqui era um lugarzinho, isso é vivo aí, ó, pra vender pra nós pescar os lábios. Então, simbora lá no luxonete ver o que que tem. Ah, é isso aí, galera, mais um dia aí, ó, terminando o pedal. Tá ali o Rio Tietê, a barraca tá aqui, ó, Natália tá se ajeitando lá, já querendo dormir já, não tô dizendo. Já ninhando lá dentro, ó, ainda tão no posto aqui, ó, perto de onde, Borborema? Aí, perto de Borborema. É isso aí, hoje foi quarenta e poucos quilômetros pedalada, amanhã não sabe nem se nós vai. Vamos ver aí, mas, estamos por aqui, daqui a pouco fazer a jantinha, macarrão com sardinha hoje, hein, nossa. Ou o que? Atum. Macarrão com atum? É isso aí. Olha, a visão nossa hoje é essa. A baí que tá ali, que é tipo um posto fazendinha. Tem ganso, tem pavão, tem bode, cabra, de tudo um pouco. Aí, ó, top demais. É. Mas aí, galera, vai curtindo a gente aí, hein, nossa pedalada. A pescaria não rolou? A pescaria não rolou? A gente ia dar uma pescada, mas choveu demais, ainda vai chover mais. Olha o tempo aí, ó. As luzes pesadas. Valeu, então, abraço. O nosso fogareiro é o mais tradicional possível. É uma latinha de sardinha, que nós comemos a sardinha. E o álcool ali, ó, que a gente compra nos postos de gasolina. É o que a gente usa. A panela, a gente pegou dessa vez, uma panela usada pela minha sogra. Mas, olha, vocês não acham que eu roubei a panela da minha sogra. Eu dei um jogo de panela novinho pra ela, em troca dessa. Né, nego? Aí, vai. A minha carinha lá, eu aqui dentro. Já está ali, disse que fugindo do frio, porque, como ele falou, choveu. E moeu a pescaria, literalmente. Então, a gente não vai poder... Literalmente. Literalmente, não vai dar pra ir pescar. Pelo menos hoje. Amanhã a gente vê como é que está o tempo, né? Estamos aqui, ó, debaixo de uma escada. Que é um local aqui do posto BR. Que o senhor Rodrigo nos deixou acampar aqui. Você não tinha dormido debaixo de uma escada? Não. Primeira vez. Era que eu dormi debaixo de uma escada. Que legal, dentro do posto. Já dormi dentro de um banheiro. Ah, não, no banheiro lá, quando a gente fez o descreve. Nós dormimos lá em Pé-de-Chapadão do Sul. Pé-de-Chapadão do Sul. Entre Cacilândia e Chapadão do Sul. Paranaíbe, Paranaíbe e Chapadão. Nós dormimos dando banheiro. Era uma barraca lá, estava frio. Isso mesmo. E, como falado, eu estou optando por fazer macarrão comum. Esse é um macarrão comprido da marca Galo. Da marca? Galo. Que eu gosto porque... Eu gosto. É... Com ovos e... Porque eu agora sou uma pessoa que tomo água... Não, é só da italiana. Ah, eu tomei só da italiana hoje. Vou tomar mais uma noite. Nada mais, nada menos. É do que água com gás, gelo e groselho. E groselho. E te cobra oito reais. É, é isso mesmo. Trouxa igual o tiririca. Raleia, mas não acaba. Por isso que tem gente se dando bem, né? Ela viu lá, só da italiana. Falou para a moça, me dá uma só da italiana. A moça pôs umas gotinhas de groselha dentro de uma taça. Não, vem na taça, enjoada. Umas pedras de gelo e deu água com gás. Ela colocou. Ai, que delícia, água italiana. Mas é gostoso mesmo. Então daqui a pouco, quando a gente estiver jantando, eu mostro para vocês. Que vai ser macarrão com sardinha. E ficou pronto o macarrão com sardinha. Já estamos nos comem. Aí nos bebe. É isso aí, galera. O abraço hoje vai para o Davi e a Rosane lá de São Miguel do Oeste. Rondônia. Para o Firmino do Raiders do Norte. É o Firmino lá do Raiders do Norte, de Jaru, né? Não sei se ele mora em Jaru, mas o Raiders do Norte é do nosso irmão Dadá lá de Jaru. E para... O abraço também vai para o Valdere e para a Márcia lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no MS. Então a galera que está pedindo abraço, a gente está mandando. Então entre lá no Xote e pede aí que a gente vai mandar aquele abraço para você. Valeu então. Um abraço e boa noite. E um macarrãozinho top. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto